Eu sou a tua voz, sou tanto do meu nome Pra entrar em comunhão, você é o seu de pôr-lhe Pra tua presença, é o que mais quero escuteir Pra tua presença, é o meu maior prazer Eu te quero escuteir, te quero escuteir Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar Eu não posso deixar de me enganar, eu não posso deixar de me enganar Eu não tenho certeza, é o que mais queres ter cruzado Pra tua presença, é o meu maior prazer, eu não sei o que mais Eu não tenho que me enganar, eu não tenho que me enganar Eu te louvarei, eu te louvarei De todo o coração, azul que oi na praia A tua presença, é o que mais a tua presença, é o que mais a tua presença Eu não tenho que me enganar, eu te quero escuteir Eu não tenho que me enganar, eu não posso deixar de me enganar Eu não tenho que me enganar, eu não posso deixar de me enganar Tua pregata, um ombro que desce do céu A palavra nossa Deus em Quilma Quando a Bíblia desliza, milhas sustentas Oh, oh meu Deus! Aleluia! Senhor Jesus, cantada prática de vida Abre a Deus, Senhor Jesus, cantem o Senhor Deus, mandem pra pátria sobre o Senhor Jesus